Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juscinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. E aí pessoal, sabadão novamente, né? Tava um pouco sumidinha por aqui, mas hoje eu vim mostrar um pouco do tapete que eu tô iniciando, uma nova produção, tá pessoal? Bom, pra quem não é inscrito no meu canal, já quero te convidar pra se inscrever, deixar o like, interagir aqui no meu canal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, sempre, né? E é isso pessoal, olha só a produção que eu fiz, que eu tô fazendo, né? Fiz essas três florzinhas separadas, ó. Fiz essa fileira, aí mais uma e emendei, né? Fiz duas fileiras nessa e nessa aqui na segunda eu já fiz a emenda. Eu ainda estou tentando criar um modelo diferente, eu quero fazer esse modelinho mais diferentizinho, menos comum, assim, dos outros, né? Porque os outros normalmente eu só cresço aqui, né? Esse aqui eu quero ver se eu faço um detalhezinho aqui, ó, igual esse que eu tô fazendo. E venho com uma partezinha com o crochê puxando aqui por baixo, ó, assim, pra dar essa elevação, uma elevaçãozinha e o crochê passa por baixo aqui, né? O segmento. Aí eu tô pensando como que eu vou fazer isso, né? Se eu vou fazer, se eu vou fazer essa partezinha aqui, ó, tá vendo esses picôzinhos aqui, e depois eu passo uma camada vermelha, porque eu acredito que vermelha vai combinar, né, com essas flores. Então, eu tenho amarelo também, mas eu acho que vermelho vai combinar mais. Mas eu não tô tendo nenhum jogo de cozinha na cor vermelha, né? Então, é bom investir mais em vermelho, que é uma cor que tem muita saída, né, como eu sempre falo. Então, é isso. Essa é a minha produção que eu estou iniciando, né? Pretendo fazer dois tapetinhos nesse modelo, aí a passadeira. O joguinho de cozinha vai conter três, né? Três tapetinhos. E é isso. Essa modelinha aqui, ó, eu quis deixar ele mais afastadinho assim, igual tá aqui, porque normalmente eu faço assim, ó, pessoal. Faço somente uma fileira, e já venho essa e já emendo, né? Ficaria, no caso, sem essas duas fileirinhas aqui, ó. E já teria sido a emenda, né? Mas pode ficar um tamanhozinho mais maior, né? Mais extensinho essa uma flor da outra, eu fiz assim. Ficar um modelinho um pouco mais grande. Pessoal, tem pessoas que fazem aqueles tapetinhos, os tapetinhos do jogo, né? Um pouco mais maior. Num tamanhozinho mais maior, né? Não mais maior, mas maior. E eu acho interessante. O meu modelo padrão é um pouco menorzinho, pelo que eu vejo, né? Que dá de analisar. Então, eu vou ver se eu faço isso aqui com um tamanho um pouco maior aí. Maiorzinho. Acredito que vai ficar um resultado bom. Pra quem... Quer ver, tá bom? Minha ponta entrega e esse tapete que eu tô falando, o tamanho deles. Eu vou estar deixando aqui embaixo, tá bom? O link da minha ponta entrega, tá bom? Fiz um vídeo de ponta entrega, vou estar deixando aqui pra vocês. Quem quiser, né? Pode ficar à vontade pra dar uma assistida. Nesse vídeo de ponta entrega, curtir, comentar, tá bom? O que vocês achou. Eu, nesse vídeo, falei dos valores, mostrei cada peça, tá bom? Mostrei tudinho, as cores. E as peças que eu tenho a ponta entrega. E é isso. Pra quem quiser assistir, eu vou estar deixando aqui no link. Na descrição, na tela final, tá? Desse vídeo. E eu tava pretendendo também... Gravar... Gravar um vlog de porta-prato, né? Mas não deu essa semana, tá, pessoal? Vou ver se semana que vem, ou na outra aí, eu gravo, tá? Mas as florzinhas já estão todas prontas, que é nesse modelinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nesse modelinho aqui, ó. Cata-vento. As florzinhas. Eu tenho... É... Várias ali prontas já, na cor vermelha, na cor... Uma rajadinha. Várias coisas. No vlog do porta-prato que eu vou gravar, da produção, o vlog de produção, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Mas eu vou fazer todas nessa florzinha aqui, nesse modelinho. Que porta-prato eu gosto de fazer nesse modelinho, pessoal. Que não fica um tamanho tão grande, né? Que não dá certinho aí. E dá um acabamento melhor pro porta-prato, na minha opinião, né? Então eu sempre faço nessa florzinha. E... Então eu vou estar gravando no outro vídeo, né? Os vlogs. Só dando... Uma mostradinha pra vocês. As florzinhas já estão todas prontas ali. Mas é melhor deixar mostrar tudo no vlog de porta-prato mesmo. Então é isso. Eu vou dar uma adiantada aqui. Nesse tapetinho. Estou pensando ainda se eu vou fazer... É... Videoaulas desse aqui, né? Que ainda eu tô... Ainda eu tô vendo que modelo que eu vou fazer, né? Eu quero fazer um modelinho diferente. Mas então, depois que eu decidi todo o modelinho nesse tapete, eu já... Faço ele, né? E eu já sigo o mesmo modelo nos outros, né? Que vai ser o jogo. Então é isso. Se vocês quiserem a videoaula, deixem aqui nos comentários, tá bom? Pedir novamente pra quem não é inscrito já se inscrever. Aqui eu sempre posto vídeo, aulas, vlogs. Igual esse aqui, esse pequeno vlog, né? Que eu tô mostrando aqui o que eu tô fazendo. E... E é isso. Pra quem gosta de acompanhar a vida das crocheteiras. Pra quem já é crocheteira, né? Porque a gente que é crocheteira gosta de acompanhar os outros canais das outras crocheteiras, né? Pra tirar modelos, pra acompanhar os vídeos, produção. E é isso. Quero agradecer pra todos que assistiram esse vídeo. Obrigada, né? Sempre pela atenção aí de todos. Um abraço e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Depois que tá fazendo aqui, depois eu volto com vocês. Com ele já finalizado, pra mostrar... Que modelinho que eu resolvi fazer aqui, tá? Um abraço pra todos, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.